No ano em que comemoram 25 anos de carreira, o GNR são passados a pentefino por maquetados por novos talentos do hip-hop, rap, reggae e solo. A música do Google para conhecer melhor este projeto. O desafio foi lançado assim, peguem numa música do GNR, que já tens editado, e façam, usem os champlers e façam uma música à vossa maneira. Ele fez isso, entretanto já haviam algumas músicas de GNR que já estavam escolhidas, nós ouvimos o trabalho do GNR, os primeiros álbuns, os últimos álbuns que eles fizeram, entretanto escolhemos o Pop Less. Uma das exigências era que o Dunas fosse, para mim, Melody, porque é um tema que eu achava emblemático do GNR. Ele veio nos agradecer, disse que estava extremamente contente, que aquilo estava um malho e que respeito e não sei o quê, para nós foi divinal. Ao fim e ao cabo são 25 anos de carreira do músico, que é mega importante a nível nacional, a dar-nos, pronto, esse apoio foi fenomenal. Oh, o Reininho, o Reininho gostou imenso, eu gostava de chamar, ele chamou-me Tom Waits, o Tom Waits é uma pessoa que não tem aquele timbre de voz, assim certo, é um pouco incalculável, está tão agudo como grave, e ele chamou-me Tom Waits, portanto, respect Tom Waits, então gostei imenso, ah, gostei do tema, é um tema versátil e que eu vejo que é essencial na compilação de GNR, vai chamar Revistados e tem um pouco de tudo, desde de Soul com MBC, um pouco mais de Hip Hop comigo e o Shaggy, tem um pouco de Reggae com Virgo, Virgo, grande tema, One Love. Não, eu respeito, pai, é um prazer fantástico. Muito bom, não é? Já ou já ouviste, não é, achaste? Não, não ouviste, claro que eu vi, foi o primeiro que eu vi, eu cantei aquilo.